Música Mais um caso de feminicídio em Itatiba. Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 4 horas, uma jovem de 22 anos, Letícia Alves da Rocha, foi morta pelo seu ex-companheiro dentro da sua residência no Parque da Colina 1. O caso chocou a todos. Segundo o boletim de ocorrência, a família da vítima informou que Letícia e o agressor eram casados, mas estavam separados há cerca de 3 meses em processo de divórcio. Gabriel Eduardo Gonçalves Franco, de 21 anos, não aceitou a separação. E na madrugada desta segunda-feira, entrou na casa de Letícia. E segundo as investigações, tudo aponta que ele entrou, conseguiu ter acesso à residência, pulando o muro. Já dentro da casa, ele atacou Letícia com uma faca, deferindo 17 golpes pelo corpo. Mas o que mais impressionou deste caso, foi que depois de atacar a sua ex-esposa, Gabriel fugiu do local usando o carro da vítima. E foi sentido a rodovia Romildo Prado, que liga Itatiba à Lovira. Em determinado momento, ele parou o carro na rodovia, andou e teve acesso a uma passarela. E lá ele pulou e caiu sobre o carro que ele estava dirigindo e morreu em seguida. O pai do Gabriel também foi até o plantão policial, muito abalado com tudo o que o filho fez. Ele informou e alegou que os jovens se tratavam de uma pessoa muito problemática. Gabriel e Letícia, durante o casamento, tiveram um fruto, um filho de 4 anos, que é autista. Aqui em conversa com os vizinhos da Letícia, eles informaram que ela era uma menina muito meiga, carinhosa, trabalhava muito para cuidar do seu filho e estava muito feliz também, porque tinha começado a cursar uma faculdade. E também em conversa com uma outra vizinha de Letícia, a família dela pediu ajuda no momento que tudo estava acontecendo, para tirar a criança de dentro de casa, o filho dela, que, graças a Deus, felizmente não viu toda a situação, porque estava dormindo. Vocês moram muito próximos aqui da Letícia, né? E ouviram todos os gritos durante a madrugada e foram lá tentar prestar socorro para ela, né? Exatamente, ouvimos ela gritando, pedindo socorro, pedindo para ele parar, mas até então ele não parou, acho. Aí foi nessa hora que meus tios e meu primo ouviram e eles foram lá ver. Aí o cara estava saindo, que é o Gabriel, certo? Aí saindo com uma faca na mão, até então meu primo perguntou para ele o que foi. Aí ele respondeu, tipo, vindo em direção ao meu primo. Aí meu primo voltou correndo, o cara saiu, foi até então que o cara pegou e saiu com o carro. Aí esperamos um minuto, a gente foi lá ver se ela estava, foi dar socorro, ver se ela estava respondendo o que tinha acontecido. Até então ela não saiu para fora e ninguém saiu para fora, estava escuro. Aí o pai dele, os pais dele chegaram, aí nesse momento que eles abriram o portão e viram ela caída no chão. Aí minha mãe entrou e viu ela caída no chão, ensanguentada. Aí foi lá no quarto, viu a criança, pegou e trouxe a criança aqui para dentro de casa. Certo. Então sua mãe pegou o filho deles de 4 anos, que ele estava dormindo. Isso, e trouxe aqui para cá para não ter que ver nada. Aquela cena horrível. Isso, até então que a gente começou a ligar para o Salmú e para a emergência. Entendi. É uma cena triste, uma cena muito assustadora para sua mãe ver ela naquela situação. Exatamente, sim. Toda ensanguentada, caída, em coma, porque ela não respondia. Aí nesse momento a gente começou a ligar para o Salmú e para a emergência. Aí eles demoraram mais de horas para poder responder para chegar aqui. Aí chegou... Demorou o socorro dela então? Isso, demorou, exatamente. E vocês também me disseram que na sexta-feira ela também estava gritando, pedindo socorro. Vocês ouviram ali discussões entre os dois? Sim, exatamente. Houvemos só discussões mesmo. Letícia chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Itatiba, mas não resistiu aos ferimentos. Tanto no local do feminicídio quanto onde Gabriel se suicidou, não possuem câmeras de segurança. A polícia militar apreendeu a faca utilizada no crime, dinheiro e os aparelhos celulares das vítimas. Já os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jundiaí. E o velório irá acontecer nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, no Parque das Acácias.